Bom, vamos lá. Iniciando hoje no dia 19 do 10 de 2021, a aula da sessão de embriologia com a turma 2211, e o assunto de hoje é gametogênese. Vocês sabem o que significa essa palavra, gametogênese? Gênese é a origem dos gametas. Origem dos gametas, né? E o que é isso, gameta? É o material genético liberado pelos seres, né? Para a reprodução, sexual. Material genético liberado pelos seres para a reprodução. Alguém tem uma outra definição de gameta? Não, eu acho que essa daí é... Bom, os gametas são as células especializadas com função reprodutiva, né? A gente tem dois tipos, já ouviram? Nos animais, já ouviram o nome desses dois tipos? Tem um feminino e um masculino. Óvulo e espermatozoide? Óvulos e espermatozoides, exatamente. Então, o óvulo, que é o feminino, né? E o espermatozoide, que é o masculino. Então, de forma geral, nós somos resultado da junção de dois gametas, né? Um óvulo e um espermatozoide. Onde cada um deles trouxe metade do nosso DNA, sendo que o DNA que estava no espermatozoide veio do nosso pai. E o DNA que estava no óvulo veio da nossa mãe. Os dois se juntam e formam a gente, tá? Então, é isso que a gente vai ver, então, nessa aula, como essas células são formadas, tá? Antes de começar a apresentação propriamente dita, né? Vocês já devem estar meio acostumados com isso. Eu costumo trazer essas questões de vestibulares que eu acho na internet. Então, a primeira aí vem da uma questão da Universidade Federal do Maranhão. Com relação a gametogênese humana, é correto afirmar que cada ovócito 1 produz 4 ovócitos 2. Ovogônias e ovócitos primários são formados durante toda a vida da mulher. Espermatogônias são formadas apenas durante a vida intruterina. Cada espermatócito produz um espermatozoide. Ou a ovulogênese só é concluída se o ovócito 2 for fecundado. Qual dessas alternativas vocês acham que está correta? Eu acho que... A letra A. A letra A? Oi, Maria, não me ouvi. Letra A. A? Vamos ver. Até o final da aula a gente descobre. E a segunda questão que eu trouxe é... O processo em que são formados os espermatozoides é conhecido por espermatogênese. E pode ser dividido em quatro fases principais. A fase germinativa, de crescimento, de maturação e de diferenciação. A respeito da fase de crescimento, marca a alternativa correta. Na fase de crescimento, ocorre a multiplicação das células por mitose. Na fase de crescimento, ocorre o crescimento da célula em volume. Na fase de crescimento, ocorrem divisões meióticas. Na fase de crescimento, ocorre a transformação da espermátide em espermatozoide. E aí? Alguém tem uma ideia de qual será a alternativa correta? E aí, professora? Essa eu vou chutar B. B? Eu também acho que é... D de dado? U. D de dado. Eu acho que é a B. B de bola? Beleza. A gente vai vendo, então. Já já a gente chega na resposta. Primeira coisa que eu quero recapitular com vocês, que vocês devem ter assistido lá na citologia, nossa última aula de citologia, é o que é mitose e o que é meiose. Vocês lembram disso? Sim. O que é mitose? É quando uma célula mãe gera duas células filhas iguais. É uma divisão celular, aonde uma célula mãe origina duas células filhas idênticas à célula mãe. Ok? E a meiose? É quando uma célula mãe gera quatro células filhas com a metade do material genético, que é a célula mantinha. Isso. É um tipo de divisão celular, aonde a célula mãe gera quatro células filhas, sendo que as quatro células filhas têm a metade da quantidade de DNA que a célula mãe tinha. Combinado? Bom, para que serve a mitose? Crescimento? Crescimento, reposição de tecido, cicatrização, reprodução assexuada, né? Às vezes um ser se divide em dois, beleza? E para que serve a meiose? Reprodução. Para a formação de gametas. Tá? Meiose faz gametas. Combinado? Recapitulado, então. Então, os gametas servem para reprodução assexuada, né? E a reprodução assexuada já é feita através de visão binária, bipartição, seciparidade, laceração, fragmentação, fissão, brotamento, geneparidade ou paternogênese. Um detalhe, a paternogênese envolve a formação de gametas. Vocês já ouviram falar em paternogênese? Não. A paternogênese, ela ocorre quando um óvulo se transforma em um embrião, mesmo sem ser fecundado. Vocês sabiam que isso era possível acontecer? Galinhas? Galinhas? Por que galinhas? Não sei, eu acho que galinha dá ovo. Bom, não sei, não sei. Então, professor, então é só, tipo, nessa paternogênese só envolve os gametas femininos? É só o óvulo. Isso é louco. É. Quer ver um exemplo clássico de paternogênese? Ué, o que a Ana veio com a foto do Ronaldinho, gente? Também não sei. O professor fala no Ronaldinho, esses dias eu encontrei ele no shopping Campo Grande. Ah, é? Eu encontrei ele no shopping Bosque dos IPs, esses dias. Olha, mas ele está todo mundo no shopping. Ah, não, vai ter que levar todo mundo para essa sala aqui. Vocês já ouviram falar em zangões, ou zangão? Não, não é o masculino de abelha, professor. É o macho da abelha. Sabe como que um zangão surge? Como que o macho das abelhas surge? Ele surge de um óvulo não fecundado. Igual a gente que, para determinar o nosso sexo, tem os cromossomos X e Y, né? Se for XX é fêmea, se for XY é macho. No caso dos zangões, se for diploide, 2N, é fêmea, e se for haploide, N, é macho. Então, os zangões, eles surgem por paternogênese do óvulo da abelha rainha. Interessante, né? Bastante interessante. E assim, não são os únicos animais que têm desenvolvimento por paternogênese. Quer ver outro animal que é bem documentado a paternogênese? Já ouviram falar no dragão de Komodo? Já ouvi falar. Já, professor. O dragão de Komodo é um lagarto, um lagarto bastante grande que vive na ilha de Komodo. Afinal, é de Komodo o dragão. E ele tem casos de que quando não tem macho disponível, a fêmea tem filhotes paternogenéticos, por paternogênese. Então, o ovo do dragão de Komodo, o óvulo, mesmo sem ser fecundado, dá origem a um novo ser paternogenético. E isso também já foi documentado em serpentes, tá? Algumas serpentes têm essa capacidade, alguns peixes têm essa capacidade também. Então, a paternogênese, ela é um tipo de reprodução assexuada, porque é só um óvulo que se desenvolve em um novo ser, mas ela envolve a formação de gametas. Então, biologia não é matemática ou física, né? Que ou é ou não é. Sempre é, mas pode não ser. Tá bom? Sempre tem uma exceção. É, pra ficar claro pra vocês aí essa possibilidade da exceção. Bom, então a reprodução... Oi? No caso da paternogênese, ela sempre vai determinar o sexo ou não? Depende do caso. Depende do caso, tá? Tem animais que podem nascer macho ou fêmea, mesmo sendo fruto de paternogênese. E aí, o que acontece muitas vezes é que esses paternogenéticos... Tá, aí tem mais uma coisa interessante, mas não, não é sempre um determinante pro sexo, podem ter animais paternogenéticos machos e fêmeas. No caso das abelhas, os paternogenéticos são machos, tá? Mas no caso do dragão de komodo, não. Aí sabe o que é interessante? É, pra fazer gametas... Ai, eu não sei... É, não, eu não sei se o peixe palhaço faz isso, mas tem alguns peixes que têm essa capacidade de mudar de sexo. Quando na população ali de onde ele vive tem muitas fêmeas, algumas fêmeas se transformam em machos e garantem a reprodução sexual da espécie naquela localidade. Tá, isso acontece. Ah, eu já ouvi falar de um peixe que faz isso. É, mas eu... Mas por que que só algumas espécies fazem isso? Como que as outras espécies têm esse controle? Pois é, tá aí a pergunta de um milhão de dólares, né? Ué, é... Como assim, professor? O senhor não tem as respostas para tudo? Por que que um mamífero tem pelo e uma ave tem pena? Porque a pena é mais leve. Será? Pois é, é... É aerodinâmica. É, e por que que os répteis têm escamas? Por que que os répteis são... É... É... Porque eles são dependentes de... Porque os mamíferos são endotérmicos, né? É complicado. Cada espécie, cada grupo animal tem um rol de características que são características daquele grupo, Mas que a gente muitas vezes não consegue responder por que que aquelas características existem, né? Se a gente entender que a evolução acontece por acaso, né? Não tem muito como falar por que que um bicho é assim e o outro é assado. Isso até é uma pergunta que fica bem complicada. Mas, tá, vamos lá. Como que vocês acham que um animal que nasce por paternogênese, ou seja, de um óvulo não fecundado, ele vai ser diploide ou haploide? O que que é uma célula diploide? Ela tem 2N conjuntos de cromossomos, né? Então, no nosso caso, a nossa célula com 46 cromossomos é uma célula diploide, correto? E aí, a gente tem um animal que é haploide, porque ele surgiu de paternogênese. Se fosse um ser humano paternogenético, ele teria 23 cromossomos. Como que esse cara consegue fazer gameta? Ele não faz, né? Ele não faz, ou ele faz por? Mitose. 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 Porque aí, por mitose, ele vai produzir já uma célula que tem a metade da quantidade de DNA que a célula original da espécie dele tem. Certo? Então, os paternogenéticos, para fazer gameta, tem que ser por mitose. E é assim que o zangão faz o espermatozoide dele, tá? Vocês já ouviram falar no voo nupcial das abelhas, né? A abelha rainha sai voando e os zangões vão atrás, né? E acontece a cópula no ar, onde os zangões vão depositando espermatozoides, né? E a rainha guarda esses espermatozoides em espermatecas e funda uma nova colônia. E ela vai usar esses espermatozoides ao longo da vida da colônia. Beleza? Professor, então eles são diploide? Ou não? Os zangões são haploides. Ah, entendi. Por isso que para fazer a espermatozoide... Os diploides são as abelhas rainhas, né? Os diploides são as abelhas rainhas e as operárias. Ah, tá. Que são resultado da junção do espermatozoide com o óvulo. Agora, quando é só o óvulo que se desenvolve em um ser, em um embrião, vai dar origem ao zangão. Bom, aqui é uma imagem de uma colônia de bactérias, né? E as bactérias se reproduzindo assexuadamente, né? Só por divisão binária. Outro tipo de reprodução assexuada, que acontece, por exemplo, na Estrela do Mar, que se eu quebrar ela em duas partes, cada parte vai formar uma nova Estrela do Mar. Então, a Estrela do Mar tem uma alta capacidade de regeneração, inclusive de dançar, né? Olha a dancinha da Estrela do Mar aí. É o típico Patrick. Outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento. Isso aqui é uma hidra, né? E a hidra, ela faz brotos e gera novas hidras, tá? Então, o broto cresce, se desenvolve, até que uma hora que ele se desgruda daqui e vai viver a vida dele. Aqui o caso do dragão de Komodo. Então, o dragão de Komodo consegue pôr ovos e esses ovos se desenvolvem em novos dragões de Komodo sem a necessidade da fecundação, do espermatozoide, tá? Mas, quando a gente vai falar de gametogênese, a gente tá falando de reprodução assexuada, que envolve troca de DNA, tá? E isso acontece geralmente através de gametas. E pra fazer gametas haploides, a gente usa a meiose. Que gametas são esses? São o espermatozoide e o óleo. Aqui tem a anatomia geral de um espermatozoide. Então, o espermatozoide tem duas peças, que são a cabeça e a cauda. Na cabeça, a gente vê o acrosoma, que é como se fosse um capuz, que é formado por um complexo de goji que se diferencia. O núcleo, aí a gente tem a cauda com o corpo basal. Na base dessa cauda tem uma bateria de mitocôndrias, né? E a cauda com seu axonema e a peça final. O óvulo, a gente tem uma grande célula com o núcleo e o corpúsculo polar, muito citoplasma. Uma região chamada de zona pelúcida e uma corona radiata formada por um monte de outras células, tá? Então, esse é o formato geral dos dois. Se a gente for falar de plantas, e aí vocês vão aprender isso melhor na biologia 3, eu acho. A gente tem a parte feminina, que é o gineceu, e a parte masculina, que é o androceu. O gineceu é composto de estigma, estilo e ovário. E o androceu é composto de filamento e antera. O gineceu tem óvulos nesse ovário, e o androceu produz grãos de pólen. E o grão de pólen, então, se fixa no gineceu, cresce num tubo polínico e faz a fecundação do óvulo, formando as sementes. E essa parte do ovário vai dar origem aos frutos, tá? Então, a flor é um órgão reprodutivo das plantas. Ela pode ser com sexo separado, masculino e feminino, e ela pode ser com hermafrodita. No caso dessa flor que está aí na apresentação, é uma flor hermafrodita, que contém os dois sexos nela, masculino e feminino. Então, o pólen vai ser transportado por um polinizador, pode ser o vento, pode ser um inseto, vai ficar aderido ao estigma, vai germinar formando um tubo polínico, e esse tubo polínico vai levar o DNA da planta até o óvulo e fecundar o óvulo, tá? E aí o ovário dá origem ao fruto e o óvulo fecundado dá origem às sementes. E em nós, né, seres humanos? Nós temos gônada, as gônadas, no caso dos meninos são os testículos, né, dos homens são os testículos, no caso das mulheres os ovários. Nos testículos acontece a espermatogênese e nos ovários acontece a ovulogênese. Então, se a gente olhar aqui um testículo, então aqui pegou um testículo, cortou, né, para a gente ver a anatomia interna desse testículo, né, ele é formado por túbulos seminíferos, que são separados em regiões por septos testiculares, tudo isso é coberto por uma túnica, né, que é a túnica vaginal, e esses túbulos desembocam num tubo reto que vem para essa rede testicular. Essa rede testicular se desemboca no epidídimo, que é dividido em algumas regiões como cabeça e corpo do epidídimo, né, então o epidídimo desce pelo testículo e sobe no ducto deferente, tá, que vai levar esses espermatozoides para ser ejaculado. Então esse aqui é o testículo. Os ovários, os ovários são formados por várias células, já com muitos óvulos primários, né, que vão da origem aos óvulos no final do desenvolvimento da ovulogênese. Os ovários expulsam os óvulos, que são captados pela tuba uterina. Geralmente, quando acontece a fecundação, a fecundação acontece aqui na tuba uterina. Então o óvulo desce pela tuba uterina, se implanta no útero e vai dar origem ao embrião. Se não for fecundado, esse óvulo vem para o útero, o útero que está preparado para receber o embrião descama, né, e acontece a menstruação, tá. Alguma dúvida na anatomia do ovário e do testículo? Fases da gametogênese. Então, a gente tem sempre uma fase de multiplicação ou fase germinativa, a fase de crescimento, uma fase de maturação, aí a gente vem para espermatogênese e espermiogênese ou diferenciação. Aqui a gente está falando da espermatogênese, né. Então tem uma célula germinativa que está lá no testículo, essa célula germinativa fica fazendo mitoses, várias mitoses. A essa fase de várias mitoses a gente dá o nome de período germinativo. Todo dia, um grupo dessas espermatogônias inicia um período de crescimento. O período de crescimento não tem divisão celular, o que tem é aumento de volume na célula. Então a célula é pequenininha, ela vai crescer, ela vai aumentar de volume. Depois dessa fase de crescimento, começa o período de maturação. Depois dessa fase de crescimento, tem uma meiose, né, a primeira divisão da meiose, e essa primeira divisão forma os espermatócitos 2. Então aqui, depois da fase de crescimento, tem o espermatócito 1, depois da meiose, espermatócito 2. Esse espermatócito 2 passa pela segunda divisão da meiose, e formando as espermátides. Esse é o período de maturação. Depois a espermátide vai passar por uma metamorfose da origem ao espermatozóide. Esse é o período de diferenciação. Então germinativo, crescimento, maturação e diferenciação. No período de crescimento, a célula cresce em volume. Aqui, com um pouquinho mais de detalhes, né? Então tudo isso está acontecendo no túbulo seminífero, que se a gente cortar, a gente vai ver que é um tubinho que tem uma luz, e nessa luz estão os espermatozóides formados. E da parede do tubo, os espermatozóides vão se formando de fora para dentro, até serem despejados nesse tubo. Então lá de fora para dentro. Começando pelo período germinativo, várias mitoses, até chegar na espermatogônia, que fica na extremidade externa do tubo. Crescimento, espermatócito 1, mais para dentro da parede do tubo. Meiose, espermatócito 2, mais para dentro. Meiose 2, espermatide, mais aqui. Olha lá, já quase com o formato de espermatozóide. E diferenciação, espermiogênese, espermatozóides. Está pronto para ser ejaculado. Interessante perceber que na parede do túbulo seminífero, as células que a formam são as células de Sertoli. Essas células de Sertoli, elas são responsáveis por nutrir e sustentar as espermatovônias que vão dar origem aos espermatozóides. Além disso, elas são responsáveis pela secreção de testosterona. O testículo secreta bastante testosterona para os homens. Beleza? Ficou claro, Davi? Ficou, professor. Ou tem alguma dificuldade? Não, é que essa tabelinha é de boa para o senhor dar para entender. É bem separadinha as coisas. E você, Letícia, conseguiu entender? Sim. É? É de boa, por enquanto. Então, tá bom. Então, vamos lá. Como que é um espermatozóide? A gente já viu lá, só para se lembrar. Tem uma cabeça, né, com o núcleo acrossomo, uma peça média que é composta por mitocôndrias e a cauda, tá? Agora vamos falar do óvulo, ovulogênese. Então, no caso dos óvulos, a coisa é um pouco diferente. Não tem aquela fase de um monte de mitose. Ou melhor, tem a fase de um monte de mitose. Mas essa fase de um monte de mitose acontece na vida intrauterina das meninas. Então, as meninas, quando eram nenéns, estavam lá na barriga da mãe, receberam um grupo de células. Essas células passaram por um monte de divisões lá no ovário ainda do embrião, do feto. E deram origem a todas as ovogônias que a menina vai ter para o resto da vida delas. Já ouviram falar em menopausa? Sim, já. O que é a menopausa? Alguém lembra? É um sonho de consumo. É um sonho de consumo. É um sonho de consumo. Pergunta para quem está nela que você vai ver que não é bem assim. É, tem vários outros problemas. Verdade. É um sonho só quando ela passa. É. O que é a menopausa, então? É quando esse estoque de ovóstos que a mulher tem para ovular acaba. Então, é um estoque finito. E, além disso, enquanto o homem produz e é capaz de ejacular milhões de espermatozoides por dia, as mulheres ovulam um óvulo por mês e esse estoque de óvulo em uma determinada idade, após algum tempo, acaba. Beleza? Então, a gente tem lá a célula germinativa, a célula germinativa se transforma em ovogônia, essa ovogônia faz mitose e forma várias ovogônias. Aí, uma ovogônia, ela resolve passar por um período de crescimento sem divisão celular, aumenta em volume, e aí ela faz a primeira divisão da meiose. Na primeira divisão da meiose, o ovócito 1 se transforma em ovócito 2. Esse ovócito 2 é o que é ovulado. Então, quando a gente fala ovulação, a gente está usando um termo errado, porque ovulação vem de óvulo, né? E, na verdade, não é o óvulo que é ovulado. O que é ovulado é o ovócito 2. Esse ovócito 2 só vai se transformar em óvulo, ou seja, fazer a segunda divisão da meiose se acontecer fecundação, se o espermatozoide chegar nele e o fecundar. Isso que vai dar o estímulo para que o ovócito 2 faça a segunda divisão da meiose, formando o óvulo. Ah, professor, mas meiose não tem que formar quatro células? Por que forma só um óvulo? Porque as outras células formam os glóbulos polares, ou corpúsculos polares, que não são fecundáveis e não tem uma função definida, assim. Você vai falar, serve para isso, tem essa função na reprodução? Não tem. São como se fossem células que vão ser descartadas. Enquanto o óvulo, que veio do ovócito 2 fecundado, esse sim, vai juntar o seu núcleo com o espermatozoide e formar um zigoto. Beleza? Um pouco diferente, né? Então, de um ovócito 2, não, de um ovócito 1, quantos óvulos são formados? Um. Um. E o resto, as outras três células que tinham que aparecer, viram? Glóbulos polares. Glóbulos polares, tá? Professor, então, no caso de não ter fecundação, ele vai continuar como 2N, né? Vai continuar 2N. Uhum. Vai continuar como ovócito... 2N não, né? Na verdade, ele passou pela primeira divisão da meiose, que não é a reducional, né? Ele passa pela separação das cromátides irmãs. Então, ele só não faz essa última. Isso, ele não faz a segunda divisão. Ah, tá. Tá? Então, outra coisa interessante também. Vocês comem ovo de galinha? Eu compro, professor, mas agora eu estou fazendo academia. Mas é o ovo da galinha que vocês comem? É um fértil. Não, né? É o ovócito da galinha, né? Não tem fecundação? Não é verdade? É. Interessante. O ovo, então, só é ovo quando tem fecundação, professor. Isso. Vou formar o ovo. Pessoal, agora a gente vai falar de uma coisa que, pelo jeito, a Jenny adora, né? Porque ela já fez vários comentários aí sobre a menstruação. Várias reclamações aí. Eu adoro, professor. Eu adoro muito. Que é o ciclo menstrual feminino, né? O que está acontecendo durante o ciclo menstrual em cada uma das suas etapas, né? Então, a gente tem, vamos contar do primeiro dia da menstruação. No primeiro dia que acontece a menstruação, o corpo lúteo, né? O novo óvulo está passando por uma fase de crescimento, né? E passa por um crescimento folicular que vai do primeiro dia da menstruação até o décimo segundo dia do ciclo menstrual. Que é quando acontece a ovulação. Quando acontece essa ovulação, a mulher entra no período fértil, né? Então, ovulou, período fértil. Depois do tempo do período fértil, a gente entra numa fase secretora do corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai manter os níveis de hormônio por um tempo. E se não acontecer a fecundação, esse corpo lúteo regride, para de funcionar, a taxa hormonal da mulher cai e acontece a próxima menstruação. Beleza? Esse é o ciclo menstrual aí do... da coisa. Sim, o PN. Vamos ver. O que vocês estão falando? Da tristeza só de olhar. Ai, que vontade de xingar. Tudo isso por causa da menstruação, gente? Bom, eu não posso opinar muito sobre o assunto. O que eu posso dizer é que é natural, né? De forma geral, todas as mulheres passam por aí. Aqui a anatomia, né? De um ovócito, né? Que não foi fecundado. Então, tem aqui um, o primeiro corpúsculo polar só. Se for fecundado, vão aparecer os outros dois, tá? E assim a gente termina a parte da gametogênese. A parte de ciclo menstrual mais pesado, mesmo falando de hormônios, essas coisas, vai ser na próxima aula, que eu acho que vai ter que ficar para a semana que vem, porque já é 12h12. Beleza? Vocês se sentem aptos a responder as perguntas? Agora? E aí, qual que é a resposta desse... dessa pergunta? Eu acho que eu tinha acertado esse. Professor, como é a E? Será que é a E? Ah, agora eu acertou. O ovulogênese só é concluída se o ovócito 2 for fecundado. Beleza? Cada ovócito 1 produz 4 ovócitos 2? Não. Só produz um ovócito 2, né? E esse ovócito 2 só vai se transformar em óvulos se tiver fecundação. E é um só. Ovulgônias e ovócitos primários são formados durante toda a vida da mulher? Não, né? A gente viu lá que a ovulgônia, ela é formada só durante a vida intruterina da mulher. Espermatogônias são formadas apenas durante a vida intruterina do menino? Não. Não, né? Espermatogônia é a vida inteira. Cada espermatócito 1 produz um espermatozoide? Não. Não. Produz quantos? Milhões? Sei lá. Não. Espermatócito 1. Ele tá fazendo meiose. Uma célula que faz meiose produz quantas células? Quatro. Quatro. Isso mesmo. Vai produzir quatro espermatozoides, tá? E essa? Essa é a B mesmo. B mesmo? Na fase de crescimento, qual é a transformação da espermata, de espermatozoide? B. Na fase de crescimento, qual é o crescimento da célula em volume? Isso. Isso mesmo. Tá? Beleza? Beleza. Entendido aí? Entendido. Entendido. Então tá massa. Vou parar a gravação aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tchau.